Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal estamos aqui mais uma vez no GTA Sandras Mitos e Lendas para mais um episódio. E por muita coincidência, esse personagem que a gente vai encontrar dessa vez, né? Esse mito, ou melhor, esta lenda, se encontra perto da nossa base. É, essa daqui é a base, tá? Do mod. A gente pode ver que tem bastante seguranças aqui, cuidando do local. Ali tem uma mulherzinha com um sniper, naquela torre ele também tem um outro homem com um sniper. Se vocês quiserem eu posso mostrar em um vídeo separado como é que é essa base, tá? Me digam aí nos comentários, vocês querem conhecer essa base? Tem vários interiores, várias coisas interessantes para mostrar. Incluindo veículos novos, que não existem no GTA Sandras, tá? E que são realmente novos, tem funções novas. Andam sobre a água, voam de uma forma mais rápida e até andam de um jeito muito louco mesmo. Então, vocês tem que me dizer nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo aí mostrando a base para vocês. E como de costume, a polícia está tretando aqui com as pessoas, né? Sempre tem um policial ou outro nos meus vídeos atirando em alguém. E a localização desse local que a gente vai dessa vez é aqui nessa universidade, mano. Nossa, me escapei por pouco daquele carro, quase que ele me levanta aqui. Bom, aqui a gente vai encontrar o ninja lagarto, ou, dizendo melhor, o lagarto ninja. E vamos ver aí como é que a gente vai poder estar matando ele. Ó, já deu spawn ali no meio, ó, mano. Tem gente que diz que esse lagarto aqui é um easter egg, né? Referente aos reptilianos, que são uma raça de alienígenas que existem na vida real. E que podem estar no governo aí, governando os Estados Unidos e as grandes potências do mundo. Claro que isso é só um boato, tá? E outros dizem que também é uma espécime rara de lagarto. Se a gente chama no jogo e que pode ser encontrada à meia-noite no tubo de esgoto de Los Santos e tal. Mas isso é tudo besteira, né? Todo mundo sabe que é mentira e que os caras ficam pintando coisinha aí pra fazer historinha. Mas aqui tá, então, esse maldito lagarto. Vamos tentar botar fogo nesse filho da puta aqui, ver se o ponto fraco dele é o fogo. Bom, pelo visto ele não pega fogo. Mata essa mulher aí, ó. Ah, essa mulher tava no lugar errado na hora errada. Toquei um coquetel ali. Ela que se fudeu por estar naquele lugar. E aí, parece que ele não perde vida fácil, hein? Bom, se o ponto fraco dele não é o fogo, teria que ser água. Mas não tem nada de água aqui perto. Como é que a gente vai matar esse filho da puta aqui? Pode ser, então, ataque corpo a corpo? Vamos ver. Toma, viado. Acho que é, hein, pessoal? É. Vamos matar ele, ó. Nem vai conseguir levantar, hein? Pera aí, vamos deixar ele levantar, só pra gente poder ver ele um pouco melhor antes de matar. Muito obrigado aí ao inscrito que me falou os pontos fracos aí dos mitos. Se eu soubesse antes, eu poderia ter matado vários. Uma pena mesmo se eu souber disso agora. E já estamos quase no final da série, né? Só tem mais alguns ainda pra gente enfrentar e conhecer, hein? Bom, matamos o lagartão. Vocês podem ver que ele caminha que nem um ser humano. É quase o mesmo tamanho do CJ. E olha só que foda, meu. O lagartão é marão. Tem uma barriga de tanquinho aqui. Olha a cara do bicho, mano. Que foda. Fizeram até uma textura pra boca dele ali dentro, ó. O céu da boca dele é azul. Olha os amarelos. Tem uma cauda também. Nossa, muito foda mesmo. Bom, pessoal. Então, acho que é esse daí. Ó, aqui o bicho tá dançando o peixe fora d'água aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado de mais um novo vídeo aí da série. Se gostaram, não se esqueçam de avaliá-lo. Deixá-lo o like de vocês. E o favorito. E se caso ainda não forem inscritos, né? Pô, se inscrevam. Muito obrigado a todos. Aquele grande abraço. E fui!